E aí E aí O B Matou gal, matou, matou Eu vou bagar Fala dele porra Fala dele Sense A rápida, Sense rápida Eu me acostumo velho, eu me acostumo Talvez a diferença minha pro simple era sense Tá ligado? Pra minha Pra se bobear a única diferença que nós tínhamos E aí